Salve Maria! Amigos, o Evangelho de hoje é a continuação do capítulo 16. Aliás, o capítulo 15 do Evangelho de Lucas é o seu coração e o 16 é a sequência desse coração. Hoje nós vemos o contraste entre a riqueza e a pobreza. O autor São Lucas não quer condenar a riqueza em si, mas quer condenar o mau uso que se faz dela. Vejam, meus amigos, Lázaro está sendo ali representado como todo pobre, todo aquele que sofre. Queria matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Hoje, em nossos dias, sejamos sinceros, quantas são as pessoas que também fazem o mesmo, ficam procurando no lixo dos grandes centros urbanos, por exemplo, comida, não tem o mínimo para sobreviver. Ser indiferente a isso, ser frio, não fazer nada, lavar as mãos, é uma atitude por si só ruim, maldosa. Nós devemos fazer o máximo possível para aliviar a dor dos nossos irmãos. Assim, estaremos em comunhão com o Senhor. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria! Tchau, tchau. Tchau, tchau.